No ano passado, o governo federal gastou mais com seguridade social do que arrecadou. A seguridade engloba despesas nas áreas de saúde, previdência e assistência social. O pagamento de benefícios como Bolsa Família e abono e os gastos com a previdência foram as principais despesas que causaram o déficit da seguridade social. Da onde veio o aumento, que o aumento basicamente foi das despesas do regime geral. Então, esse aumento do déficit de 2012, que é o melhor ponto para agora, foi basicamente despesa, dois pontos percentuais, com a receita também diminuindo o percentual de participação. E basicamente previdência. Esse é o ponto. E aí, o que ocorre nessa situação? Do total da seguridade, você cada vez tem menos participação da saúde no total da despesa. Então, se percebe que cada vez mais a previdência está subindo. Os dados também revelam que nos últimos cinco anos, as despesas do governo com a seguridade passaram de pouco mais de R$ 660 bilhões para um número superior aos R$ 950 bilhões, o que representa um aumento no déficit de 225%. E aí, o que ocorre no centro?